Morreu também o cantor e compositor americano Johnny Nash. Ele ficou famoso pelo sucesso I Can See Clear Now, que vendeu mais de um milhão de cópias. Ficou quatro semanas seguidas no topo das paradas de sucesso nos anos 70. A canção foi regravada pelo jamaicano Jimmy Cliff. Nash também atuou em filmes e montou uma gravadora. Ele tinha 80 anos e, segundo a família, morreu em casa de causas naturais. A CIDADE NO BRASIL